Olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe mais um vlogzinho, tem muita gente me pedindo, me mandando e-mail, falando que eu só mostro a cachorrada. Cadê os gatinhos, gente? Então hoje eu trouxe esse vlog pra mostrar nossa rotina com os gatos aqui de casa. Esse vídeo foi feito com muito carinho e tá muito fofucho, gente. O fofurômetro explodiu de tanta graça. Eu amo gato e eu sei que vocês também amam e sei que vocês vão gostar, porque eu gostei muito do resultado desse vídeo. Então bora lá, vamos parar de falar. Vamos parar de falar e vou deixar fofurice aí com vocês, tá bom? Só não vai esquecer do meu like, de curtir, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e ativar o sininho, ok? Bora lá então! Aqui, gente, olha no computador e o Paçoca deitado aqui em cima da mesa, né? Né, Paçoca? Conta pro pessoal que você trabalha com a mamãe todos os dias. Ele, gente, olha como que ele engordou depois que castrou, ó. Ah, de barriguinho gostosa da mãe! Que delícia de gatinho! Deixa coçar o queixinho. Conta pras titias e pros titios que você ama! Ai, deu até choninho, misericórdia! Aí, gente, ó, aqui em cima da máquina de costura, tá o João, ó, dormindo em cima do meu crochê, né, João? Mamãe acordou, filho? Não reclama não, meu veinho! É? Mamãe tá mostrando você pro pessoal de casa! Fala que você gosta de dormir no crochê da mamãe. Eu até desisti, viu, gente? Eu tava fazendo uma capa pra um vídeo que eu tava preparando pra vocês, de um puff de garrafa pet. E eu tava fazendo a capa de crochê, ó, de fio de malha, né? E ele adotou isso daqui, ó, até comecei a fazer uma toquinha pra ele, pra substituir essa daqui. Mas enquanto a toquinha não fica pronta, eu não posso tirar isso daqui dele, porque ele ama dormir em cima desse crochê. Né, gostosura? Né, gostosura? Né, meu casaquinho de pelo? Né, gostosura? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí